Oi gente, vamos lá terminar o nosso botão, vamos pintar agora esse centro, essas demais pétalas, vou também fazer essa partezinha aqui, enfim, vamos terminar ele, vamos lá? Agora gente, dando continuidade, vamos encher essa pétalazinha, ele é todo de branco, vamos colocar um pouquinho de ocre ouro, que ele é um pouco mais amarelado, se você não tiver o ocre ouro, pode estar usando também um pouco de mostarda, mas de preferência o ocre ouro, que ele tem uma quantidade maior de amarelo, e o nosso objetivo é deixar essas pétalazinhas um tantinho amareladas, uma vez que as rosas brancas costumam ter essa característica. Aí eu estou colocando o sépia, vou deixar esse cantinho bem mais escurecido, observe que nas pétalas de fora nós usamos mais branco e cinza lunar, colocamos um pouquinho de sépia já, pelo menos na última, mas agora, além do cinza lunar, além do sépia, vamos usar também um pouquinho de ocre ouro em algumas regiões. Nessa parte aí de cima, eu estou espalhando um pouquinho de cinza lunar, coloquei embaixo um pouco de ocre ouro e agora um pouquinho de cinza lunar, e nessa região mais embaixo, eu coloquei o sépia, deixei ele bem forte, e mais adiante, talvez haja necessidade de colocar ainda mais, mas aí a gente vai ver lá no final, quando a gente tiver com a rosa toda pintada, ou quase toda pintada. Coloquei, ó, mais sépia, estou espalhando, para essa região não trouxe muito cinza lunar, tá vendo? Eu deixei ele mais acima, e agora vamos para essa outra pétala, que é bem grande. Vamos passando de início, cinza lunar, como sombra. É bom que você sempre use um pouco de cinza lunar nas pétalas, mesmo nas centrais, onde elas pedem, sim, um tom mais amarelado, para que fique mais harmônico, fique uma coisa mais próxima àquilo que foi pintado, não em volta. Não fique apenas cinza lunar jogado nas pétalas das laterais, e no centro, só sépia e ocre ouro. Olha só que eu estou descendo esse cinza, vou descer ele por uma região até longa, vou espalhar também um pouco por essa região aí de fora, a sombra que eu vou colocar nela na parte de fora, geralmente as sombras que eu coloco na parte mais de fora das pétalas, são com cinza lunar. As sombras que eu coloco nas partes mais de dentro, nas partes que estão mais embaixo das outras, aí sim eu vou colocando com o ocre ouro, com o sépia, e isso, claro, nessas pétalas mais centrais. Vá distribuindo o seu cinza, deixando ele meio riscado, pegue um pincel pequeno, é hora da gente fazer detalhe, não precisa de pincel grande, esse meu pincel opcional número 4, pelinhos curtos, olha só como ficou forte o cinza que eu coloquei aí, porque o meu branco já estava um pouco seco, então o cinza ficou bem mais forte, só que eu peguei um pouquinho mais de branco, e deu para unir bem. Se isso acontecer com você, se a tinta já estiver um pouco seca, não tem problema, pegue um pouco mais do branco, e você vai conseguir unir bem essas cores. Agora, por essa região, você vai colocar uma boa quantidade de sépia, você vai puxar para cima dessa pétala que você está pintando agora, não puxe muito longo, o cinza lunar, você puxa mais longo, assim, riscadinho, o sépia, você deixa ele mais concentrado nessa região aí, dessa divisa, entre as duas pétalas. Você vai colocar por toda essa divisa, essa parte aí, veja que é uma parte bem longa. Na parte de baixo, você coloca mais forte, na parte de cima, você coloca mais suave, tá vendo? Estou espalhando, mas não estou espalhando tão longo, quanto eu espalhei o cinza lunar. E depois, isso ainda pode vir a ser reforçado, depende da necessidade que a flor for apresentando. Vamos para essa outra pétala aí embaixo, ela é uma pétala grande, você não precisa encher ela toda de branco, você vai encher algumas, o centro dela, a região central dela, a parte onde ela fica embaixo dessas dobrinhas, que pertence a ela mesma, você pode deixar sem branco, e encher com cinza lunar puro. Veja que o cinza está aparecendo bem forte, não é? É porque ele está sendo colocado diretamente no tecido, sem ter nenhuma outra cor embaixo, sem ter o branco embaixo. Aí, ele vai realmente parecer mais forte, e a intenção é essa, deixar essa parte aí bem escura. Essa região aí também não tem branco, na parte de baixo, a gente vai enchendo, vai puxando, emendando ao branco, que está no centro, aí já vai dando uma suavizada, mas a intenção é deixar essa parte realmente escura. E ainda vamos colocar sépia, para deixar isso mais escuro. Precisamos de bastante sombra nessa região. Veja como ela está, bem forte de cinza. Agora, já estou pegando um pouco de sépia, você pega isso com um pincel pequeno, não vai fazer esses detalhezinhos com um pincel grande, não vai borrar a parte de cima, embora ela ainda não esteja pintada, mas não sai com pressa, pegando o pincel grande, para tentar terminar logo, e borrando, porque você vai perder os pequenos detalhes dela, e são os pequenos detalhes que fazem a diferença. Olha só, eu estou pintando aí nessa região, essa parte de cima com branco, eu coloquei esse cinza aí, mas não era cinza, era branco, estou apagando ele, colocando mais branco, eu preciso que essa parte aí fique branquinha. Preciso que essa região em cima fique bem branquinha, já esse lado, esse lado direito, dentro dessa dobrinha, precisamos acentuar mais a sombra. Nesse espaço que está por cima, vamos começar a acrescentar o cinza lunar, vamos deixar o lado esquerdo bem mais escurinho, o lado direito bem mais claro. Pode colocar uma boa quantidade de tinta aí, pelo menos na parte de baixo. A parte de cima não precisa de muito escuro não, viu? Ela precisa sim de mais luz, de mais branco. Qualquer coisa, você pode até reforçar depois. Esse cantinho, eu estou colocando um pouco de sépia, ele fica embaixo, embaixo dessas duas partes, maiores, por isso ele precisa ganhar uma sombra bem forte, é um pedacinho bem pequeno. Agora, com um pincelzinho macio, um pincelzinho escolar, fininho, eu estou colocando um pouco de branco. Vou deixar um excessozinho mesmo, algo mais forte. Agora, eu puxei com o pincel número 4, espalhei um pouquinho o branco que eu coloquei. Essa parte aí, eu estou acentuando o cinza lunar, deixando bem mais escurinho. Ela pode, ela perde mais sombra, esse cantinho. Essa parte aí em cima, eu vou pegar um pincelzinho bem pequenininho, um pincel zero, olha só, e vou colocar essa curvinha, que é bem fininha, gente. É, porque isso aí é uma única pétala, mas ela tem esse corte aí no meio, e esse corte, eu vou emendar um lado ao outro, com o branco, mas com um pincelzinho bem pequenininho, pra não fazer nenhum borrão. Terminei de encher, essa região mais acima, dessa pétala, com o branco, e agora vamos colocar um pouquinho de cinza lunar. Observe que, pras pétalas de fora, essas que estão bem mais abertas, nós usamos, basicamente, cinza lunar. Teve algumas que a gente colocou um toquezinho de sépia, mas foi coisa pouca. No geral, a sombra dela foi dada com cinza lunar. Já pra o centro da rosa, a gente tá colocando, tanto cinza, que ele já fica mais afora, quanto o ocre ouro e o sépia. Essa parte aí, essa dobrinha, eu vou colocar o cinza lunar mesmo. Esse cinza, eu vou puxar, deixando ele um pouquinho riscado, tá vendo? Tanto a parte de cima, quanto a parte de baixo, eu tô colocando o cinza, e tô deixando ele um pouquinho riscado. Não se preocupe de emendar muito. O risco dele é no sentido vertical. Os risquinhos, essa sombra puxada no sentido vertical. Vou acentuar também um pouquinho, aí, esse cantinho, essa curvinha que tem. E vamos agora pra essa região maior, essa outra pétala mais central. Enchi ela toda de branco. Agora, eu tô espalhando sépia. Isso aí é sépia mesmo, gente. Pra essa parte mais alta, você não precisa colocar muito sépia, não. Coloque um pouquinho, vá puxando, vá espalhando, vá unindo. Nessa parte aí, nessa parte mais central, eu vou dar a preferência a colocar o cinza lunar. A parte de cima, coloquei sépia. Parte central, coloquei cinza lunar. E parte de baixo, vou colocar sépia novamente. Só que nessa parte de baixo, eu vou colocar um pouco mais. Deixar mais forte essa sombra. Chegou a hora também da gente mexer novamente nesse encontro das duas pétalas. Vamos deixar ele mais forte, mais marcado. Olha só, essa parte aí precisa ser bem mexida agora. Novamente, e mexer nas duas pétalas. Tô colocando sépia. Já puxei pra pétala do lado esquerdo. Agora, vou colocar sépia e puxar também pra cima do lado. da pétala do lado direito. E veja que eu tô colocando uma boa quantidade. Vamos espalhando isso, fazendo uma união ou uma sombra que é suave. O centro fica escuro, mas as sombras que ambas recebem é um tanto mais suave. A parte aí embaixo, ela precisa ser mais escura. Pode deixar ela bem mais escurinha mesmo. final, se a gente achar que precisa de mais algum retoque, de uma quantidade maior ainda de sombra, a gente coloca. Olha só, como ficou bem profundo essa regiãozinha aí. tá vendo? Tá vendo? É como se houvesse uma separação entre essas duas e realmente há e nós precisássemos escurecer pra fazer essa separaçãozinha. Pra essa parte de cima dela, encher tudo de branco novamente, vou colocar inicialmente cinza lunar, sendo que nesse cantinho, nessa quina, nessa parte triangular eu vou deixar ela mais forte e vou acentuar ainda com o sépia. Pra baixo, pra essa região mais longa, eu vou passar apenas o cinza lunar. Veja que eu vou passar e vou espalhar bem. Observe que os meus pincéis são pequenos de quatro abaixo. Eu não gosto de usar pincel muito grande. É pessoa LN. Se você quiser usar, se você se sente confortável em usar, tudo bem. Eu dou preferência a fazê-la assim mais devagar, mais paciência, demora mais mesmo quando a gente usa pincéis pequenininhos. Mas são detalhes que eu gosto de fazer eles bem devagar mesmo, bem detalhadinhos. Veja que tá bem forte esse sépia aí, nessa quina, essa região triangular. A parte de cima ele ficou bem sombreado, puxado de uma forma meio arredondada. Olha que eu tô aprofundando ainda mais. Ou seja, quando a gente vai colocando tons escuros, vai colocando sombra em um desenho, a gente tá aprofundando ele, tá deixando ele mais distante, tá deixando ele mais profundo. Olha, gente, eu coloquei um pouquinho aí de ócre ouro. E também pra essa regiãozinha aí dentro que eu enchi de branco. E agora vamos pintar ela. Coloquei de início o ócre ouro, agora vou colocar a sépia. Como é um espaço muito pequeno e central, eu não vou usar o cinza lunar, vou usar apenas o ócre ouro e o sépia. Olha que eu tô pegando um pouquinho de ócre, mas o pincel tá sujo de sépia. E vou passando aí também. Vamos seguindo, colocando branco com o pincelzinho zero, nesse pedacinho aí, nessa dobrinha de pétala que é bem fininho, bem pequenininho, tá no espaço bem delicado que você não pode sair borrando. Então, não vai pegar pincel grande, tá? Ele tem detalhes bem pequenininhos, todas elas geralmente tem detalhes bem pequenininhos nessa região central e a gente precisa ter um cuidado maior com esses detalhes. Olha só, eu pintei mais essa região de branco, agora eu tô puxando o sépia pra cima da parte central. Essa outra parte maior que tá só com o branco até então, ela é uma pétala que tá curvada, ela é uma pétala maior que está um pouquinho dobrada. Isso a gente vai fazer aparecer daqui a pouco com os detalhes. Agora, vamos detalhar essa região central, pincel pequeno, olha só, sépia, bastante sépia, não é? mas o bastante não significa cobrir o branco que tá aí, tá, pessoal? O branco tem que aparecer também. Coloquei pra esse lado maior sépia, agora eu coloquei ócre ouro, cadê o branco? A gente tem que buscar ele de volta daqui a pouco, mas tudo bem. Vou detalhar um pouquinho aí essa região central pra fazer os detalhes dessa região central precisa ser um pincel bem pequenininho, não adianta pegar pincel grande que não vai dar, esse é o pincel número zero. Vou fazer a curvinha aí do centro. É como se fossem duas vírgulas e vou começar a colocar o excesso de branco que eu preciso pra essa parte aí, porque isso aí é uma dobra de uma pétala maior que tá escondendo basicamente esse centro. Vou encher essa parte aí com branco. Na minha apostilha de flores também temos rosas. as rosas que temos lá também podem ser detalhadas assim. O desenho que você tenha da rosa às vezes não precisa ser muito detalhado pra que você pinte ela de uma forma real ou de uma forma mais fantasia. Eu costumo dizer que tem os desenhos reais e os desenhos fantasia, que são lindos também. Costumo sair distinguindo entre esses dois, dois elementos. Sendo que quando a gente tem uma rosa que não é tão detalhada é melhor porque fica mais fácil da gente pintar ela dos dois jeitos, tá? Vamos continuar colocando aí o nosso branco. Tô usando agora um pincel escolar, aquele que eu cortei ele, deixei ele bem fininho pra aproveitar só um pedacinho dos pelos dele. Eu preciso que isso fique bem cheinho, vou colocar um pouco de sépia aí pra aprofundar mais essa região e detalhar, deixar mais visível essa separação de branco, essa dobra dessa pétala, tá vendo? Dá uma separação maior, uma profundidade maior, eu preciso dessa sombra pra fazer isso. esse cantinho aí é muito pequenininho, não vai colocar com um pincel grande porque você vai borrar, agora eu tô só puxando, espalhando o excessinho que eu coloquei aí, unindo as cores que já estavam embaixo e aí também, não é? Tô só unindo com esse pincel maior, embora, olha só, tanto de sépia que eu acabei colocando, mas não tem problema, se acontecer com você, tente tirar o excesso ou pegue branco e diminua a tonalidade dele, deixe mais suave. coloquei um pouco mais de branco, afinal, precisamos que o branco apareça, nossa rosa é branca e esse centro vai ficar bem assim. Agora, essa parte aí, eu enchi ela de branco total, tô passando o ocre ouro, por que ocre ouro? Porque ele tem uma quantidade maior de amarelo e as rosas brancas, algumas elas puxam pra uma tonalidade meio rosa e outras pra uma tonalidade meio amarela. desse outro lado estou colocando sépia e vamos unindo isso de forma que o branco não desapareça daí. Essa parte de baixo, essa quininha, esse vezinho aí, precisa ficar bem mais escurecido, a gente faz isso com sépia. Vamos puxar um pouquinho de sépia aí, ó, esse cantinho, vamos dar uma sombra nele e vamos puxando, olha, que no sentido horizontal, não vamos perder o detalhezinho, vamos dizer, que o contorno branco que tem em cima dessa pétala, mas vamos dar uma escurecida nesse sentido meio horizontal com o sépia e um tanto até forte. para essa outra pétala vamos passar a fazer um risquinho sépia aí, olha, esse risco é como se fosse uma brechinha entre essas duas, então, ele não precisa ficar muito unido, nem a uma nem a outra, a do lado esquerdo não vai unir, e a do lado direito você vai unir mais pouquinho, agora estou colocando um pouquinho de sépia só para separar melhor, vamos passando o branco, o branco ele é muito bom de aparecer nessa daí, vou escurecer levemente com cinza lunar a região de dentro, veja que são toques pouquinhos pequenos e eles são puxados pode puxar deixando um pouquinho riscado, não tem problema essa parte que fica embaixo vamos passar inicialmente cinza lunar no encontro dessa dobrinha com a região de dentro da pétala vamos passar o sépia precisamos deixar um pouco mais escuro precisamos de mais sombra e vamos fazer desse lado o mesmo que fizemos do lado esquerdo vamos colocar sépia caindo tanto para uma pétala quanto para outra tá vendo deixando claro o centro mais escuro e as duas pétalas mais um pouquinho mais clara mas ainda assim com a tonalidade forte de sombra veja veja que fica uma divisória bem feita bem marcada entre ambas as pétalas essa realmente é a intenção nessa pétala embaixo essa maior ou seja a nossa última vamos passar eu não vou encher ela toda de branco eu vou encher as partes mais centrais que não estão embaixo dessas dobrinhas que não está embaixo da outra pétala de branco e o restante dela eu vou encher com cinza lunar observe que esse cantinho que eu estou pintando o cinza está ficando bem forte porque não tinha branco no tecido não tinha sido pintado o tecido o cinza está sendo colocado em cima do tecido puro sem branco nenhum o branco foi pintado mais nessa região central onde leva menos sombra onde tem maior claridade todas essas partes que está ficando mais escura é porque não tinha branco embaixo principalmente aí nesse cantinho que eu estou colocando cinza aí também não tinha branco terminei de sombrear agora vamos detalhar primeiro eu vou escurecer um pouquinho essa pétala que está embaixo porque não está separada ela está emendada essa de cima então precisamos passar um pouquinho mais cinza lunar separando ambas nessa parte de baixo eu estou colocando um pouquinho de ocre ouro e vamos unindo vamos unindo a esse branco que já estava aí não vai trazer ele muito longo sumindo cinza mas pelo menos no lado direito você vai espalhar ele um pouco maior agora gente vamos aprofundar esses cantinhos com quem com sépia pincel pequeno vamos colocar esse sépia vamos puxar ele um pouquinho nos lugares assim estreitinhos a gente enche mesmo vai afastando a gente vai unindo ele ao branco deixando ele mais suave esse cantinho aí também precisa ficar bem escurinho pode colocar uma boa quantidade de sépia cuidado para não borrar quando chega essas horas de acabamento final porque a gente está fazendo a nossa pétala já está dando o acabamento se depois você quiser dar uma reforçada de branco nos lugares onde já estão mais claros você fica à vontade olha agora eu estou pegando um pincelzinho pequenininho aquele pincelzinho escolar cortadinho ele é equivalente ao pincel número 00 ou 000 e estou colocando um excessozinho de branco isso aí é um corte na pétala uma imperfeição que eu quis colocar dessa vez eu não estou copiando de uma rosa mesmo de uma foto de uma rosa então a gente vai criando aí uma coisinha ou outra tá gente espalhe o seu cinza por essa região precisamos que ela fique um pouco escura vamos fazer isso apenas com cinza lunar é uma pétala que está muito a fora ela não tem muita profundidade aliás ela não tem profundidade então não precisamos colocar sépia por exemplo aí só o cinza lunar já será o bastante veja que eu vou deixar essa imperfeição zinha esse corte bem marcado vou passar um pouco também ó de cinza lunar por essa região em sua extensão mais longa e vou passar também aí cinza lunar da mesma forma de uma forma mais longa e mais curta você não precisa espalhar demais o seu cinza lunar por por partes da pétala pelo menos dessa pétala não pra essa região aí finalzinho dessa pétala você vai colocar o cinza e deixar ele mais marcado é como quase como se fosse um contorno contorno que se espalha pra cima dela estou escurecendo um pouquinho mais aí levando um pouquinho mais de cinza vou puxar isso não precisa ficar também tão forte esse corte nessa pétala deu essa sombra esse amassadinho nela e vamos colocar também depois um excessozinho de branco por ali agora vamos passar um pouco de cinza nessa parte de baixo pra separar ela dessa que está embaixo e vou colocar também um pouco de cinza aí pra separar essas duas pouca coisa não precisa colocar muito aí porque não é uma região de muita sombra aí embaixo você coloca um pouquinho mais de sépia nessa região mais triangular nessa quina que se forma aí você coloque um pouquinho mais de sépia e puxa em várias direções esse lugar ele fica por baixo ele pode levar uma grande quantidade de sombra agora gente eu vou começar a reforçar ou seja fazer os acabamentos vou reforçando os cantinhos colocando um pouco mais de sépia olha só aí eu também coloquei sépia principalmente nessa quininha que tem aí nesse corte dessa pétala eu tô colocando sépia tô colocando com pincel bem pequenininho pincel zero pincel zero zero enfim cuidado pra não borrar lembre-se que agora nós estamos apenas colocando os toques finais coloquei o sépia com pincel pequeno e puxei ele espalhei ele um pouco com pincel maior pra essa região coloque um pouco mais de sépia tá pedindo um pouco mais de escuro um pouco mais de profundidade então coloque um pouquinho da tinta que já estava lá do sépia espalhe agora eu estou colocando um pouquinho pouca coisa gente não coloca muito agora não principalmente que essa tinta tá seca eu coloquei um pouquinho de sépia quando a tinta tá seca as cores ficam mais fortes olha só eu estou também aprofundando um pouquinho aí coloquei um pouco de sépia também essa parte eu também vou colocar um pouco de sépia essas principais quininhas que ficam entre as pétalas eu vou reforçar coloquei sépia e estou puxando com pincel maior coloquei com pincel bem pequenininho olha como estou fazendo aí o pincel zero 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 enfim aqueles que tem um monte de zero de preferência e depois você pode espalhar com um pincel maior todas essas quininhas olha eu reforcei tá bom agora eu não estou satisfeita com essa parte de baixo então vou acrescentar mais uns detalhes por aí vou colocar só mais uns detalhes nessa parte de baixo vou fazer aquela parte redondinha que tem no cabo com o encontro da rosa e vou fazer mais uma sépula também vou encher ela toda de verde pistache sombrear em torno com verde pântano e colocar um pouco de púrpura na pontinha e só assim vai ficar o nosso botão depois de prontinho espero que vocês tenham gostado que vocês tenham entendido beijo gente até o próximo tchau